Eu comecei-me a interessar mais por política na altura em que eu entrei para a faculdade, estava ali no décimo segundo, primeiro ano de faculdade. Tenho, no entanto, a certeza que a minha opção foi, de certa forma, influenciada também pela minha formação, ou seja, que vem da minha família, porque somos pessoas muito ligadas, quer dizer, os meus pais são empresários, somos pessoas muito ligadas à economia e então, tendencialmente, escolhi por opção própria, mas também pela minha formação, o CDF. Quando eu comecei a ser mesmo mais ativa foi na altura da campanha de 2007 das autárquicas intercalares e que, realmente, todos os dias nós tínhamos que estar no Caldas, todos os dias nós tínhamos que estar a fazer ações de campanha por Lisboa e isso deu uma dinâmica e deu realmente uma... mostrou-me que nós somos precisos, muito precisamente nestas alturas, mas somos mesmo precisos num partido e nós já fazemos isto por gosto. Nós sabemos que, ok, este sábado há uma tomada de posse em Vila Real, estão lá os nossos amigos, que nós, entretanto, estamos conhecendo, vamos lá todos e então fazemos quilómetros até Vila Real no fim de semana em vez de estarmos ou na praia com as amigas ou no cinema com o namorado. Então, é isso. Os jovens que se juntam a nós, e eu noto isso bastante com todos os jovens que nos pedem queremos começar, eu quero começar a participar, o que é que eu preciso de fazer? Os jovens vêm mesmo pela camisola, vêm mesmo pelos princípios que o CDS defende, pelo punho forte que o CDS tem nas suas medidas e nas suas ideias que mantém no Parlamento e juntam-se a nós por isso. Quer dizer, acho que as pessoas naturalmente sabem que o CDS não tem muito para dar. Quer dizer, daqui a cinco anos eu ainda posso estar na JP, daqui a dez anos já não posso. Portanto, acho que daqui a cinco anos vou permanecer na JP. Mas daqui a dez anos eu vejo-me a conseguir participar no partido, mas sinceramente não num cargo de direcção nacional. Há muitos jovens hoje em dia que eu acho que estão muito acumulados. Quer dizer, o nível de vida vai aumentando, as nossas ocupações e, como é que eu ia dizer, assim, coisas que nos tiram a atenção das mais importantes vão aparecendo. Nós temos muitos hobbies, temos muitos festivais de verão, temos muita coisa muito mais interessante para alguns jovens para fazer do que ir a iniciativas das juventudes, mas há jovens interessados, e isso continua a haver, jovens com qualidade que nos procuram, mas continuam a achar que não são os suficientes para os problemas hoje em dia.